Música Boa noite. Ele é músico, compositor, ator, produtor, professor. É com ele que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. O nome Evandro Cardoso. Alguém conhece? Ele é conhecido como Zé do Pandeiro. Nasceu aqui em Porto Alegre, mora aqui em Porto Alegre. Ele passa pelo Pandeiro desde os oito anos de idade. Tocava em festas infantis. Mas já fez de tudo. Foi garçom, bancário, vendedor e até motorista de Kombi. Ele, enquanto fazia tudo isso, trabalhava como percussionista e baterista em bandas de rock e de samba. Enquanto isso, fazia ciências sociais na URGS. Formado, foi trabalhar com índios e quilombolas. Ele trabalhou também na prefeitura de Viamão, organizando o teatro local e o carnaval de Viamão. Foi produtor musical e frontman da banda Serrote Preto, que durou de 2000 a 2012, e que teve mais de 2 mil shows por aí. Em 2001, ele ganhou o prêmio a Soriano de melhor trilha sonora original. O espetáculo alto da Compadecida, dirigido pelo Roberto Oliveira. Ele também se apresentou no Fórum Social Mundial para 90 mil pessoas. Mais recentemente, ele estudou as baterias das escolas de samba de Porto Alegre. Ele recebeu homenagens da Impédia da Zona Norte e Bambas da Orgia, onde ele se apresentou tocando supapo. Supapo faz lembrar quem? Giba Giba. Isso. Ele partilhou palco algumas vezes com o Giba Giba, e também com Gilberto Gil, Chico César, Tom Zé, Velha Guarda da Portela, Hermeto Pascoal, etc, etc e tal. Já se apresentou no Uruguai, França e Senegal. Atualmente, ele dirige a Preto Produtora Cultural. Ele vai contar o que é. Também realiza trabalhos sociais voltados para a cultura em escolas da periferia de Porto Alegre e Canoas. Ainda é professor no Clube do Pandeiro de Porto Alegre. Ele criou um método especial que chama Samba Leleia, aprenda a tocar pandeiro em cinco minutos. É curador artístico do Festival de Percussão de Porto Alegre, que deve acontecer em outubro de 2015. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Ou te chamam de Evandro? Pois é, Evandro, na real, quando me ligam assim, que dizem, ô Evandro, tudo aí, eu ia, coisa séria. Mas quando chamam, ô, avô, tu que é o Zé? É o professor Zé, eu ia, pandeiro, entendeu? Porque, na real, se é um Zé, é um apelido carinhoso, que na real até resolvi homenagear minha avó, a Maria José Cardoso, a avó Zeca, né? Porque eu já participava de uma banda, que chamava do Zé Arão, que o pessoal chamava de Zé Arão, que era dos forrós ali da casa de estudante, né? E tu já eras o Zé, então? É, o pessoal já falava, eu já dava oficinas de instrumentos, e o pessoal já chamava tudo do Zé, o pessoal do Zé ali, do Zé, e ficou o Zé, entendeu? E eu achei legal isso aí, né? Porque aí todo mundo me chamava de Zé Evandro, muito me apresentava para o Zé Evandro. Com agora, com o advento do clube do pandeiro, todo mundo Zé do pandeiro, né? E aí eu vou, conforme a minha galera lá, eu vou assimilando o que o pessoal me chama, né? Vem cá, e esse Zé do pandeiro? Mas meu nome é Evandro Cardoso, na real, o todo é Evandro Rodrigues Quevedo, Silva da Silva Cardoso. É bom, Evandro Cardoso. Bom, tu inventaste um método novo, sambarilê, cinco minutos e pandeiro. Então, tu é professor de uma escola de pandeiro, em cinco minutos tu resolve o assunto? Resolvo. Porque tem uma técnica específica, até gostaria de daqui a pouco já mostrar para o pessoal em casa, que eu posso mostrar já. Olha só. Atenção, quem tem pandeiro... Quem tem pandeiro vai aprender agora a tocar pandeiro. Pega, fala com a boca, porque tu está fazendo solfejo. Então, falando com a boca, tu manda mensagem para o cérebro, tu manda mensagem para o cérebro, que vai fazer a tua mão repetir o que tu está fazendo. E tu fala no jogral da seguinte maneira, seguindo o tempo, um compasso binário, de dois tempos. Binário, né? Binário. Um, dois. Então, tu vai fazer dedão, frente, punho. D, dão, frente, punho. Ó, dedão, frente, punho. D, dão, frente, punho. Só que o dão é um pouquinho mais forte que o dê, porque aí ele vai bater no tempo forte da música. D, dão, frente, punho. D, dão, ó. D, dão, frente, punho. D, dão, frente, punho. Um, dois, três, quatro. Fala com a boca, consegue com a mão. D, dão, frente, punho. D, dão, frente, punho. Esse ritmo é o samba canção. D, dão. Então, a pessoa vai indo nisso e ela consegue desenvolver um sambinha. Ela já treinou isso aqui? Claro. E aí ela vai longe com isso aí. A partir desse momento, ela vê que pode fazer. Ela pode tocar um instrumento rítmico. Tu não tinhas um Zé do Pandeiro pra te ensinar lá com oito anos de idade? Como é que tu começava a te tocar? Aí, na escola, com a gurizada, que trocava na Restinga, na escola de samba da Restinga, ficava batucando no fundo da aula, né? Ficava lá trocando essa ideia, a professora dizendo, pare de bater, guris. Pare de bater. Aí, nós já estávamos aprendendo ali naquela época, né? Nós já estávamos trocando uma ideia. Nunca mais vi, meu professor, de cacheta, né? Ficava tac, 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 tac. E tu tocavas aonde, gente? Que tipo de espetáculos infantis eram esses? Ainda ontem foi no aniversário da minha tia. A minha tia é doutora em PHD em Reich. Então, ela tinha, naquela época, uma creche reichiana desenvolvida com um método reichano. Sim. Ali, a criançada podia fazer de tudo. Tudo era lúdico. Então, nas pecinhas infantis, eu já tocava o meu pandeirinho, meu outro tamborzinho que eu tinha, que meu pai me deu, que eu destruí lá. Tu frequentavas a escola? E já me apresentava no teatro tocando um instrumento semelhante a um supapo e tocando o meu pandeirinho. E nisso foi, em todo o primeiro grau, eu fazendo peças de teatro, me apresentando e fazendo essa dobradinha com o pandeiro até os 21 anos de idade, né? Que aí eu toquei muito... Pois é, em teatro, mas tu és ator também, Turbarache. Trabalhei com Alto da Compadecida, lá com Roberto de Oliveira, lá no depósito de teatro. Não foi, eu já fazia teatro de rua, chamei uns amigos para fazer a trilha sonora e isso deu o que aconteceu, que eu ganhei um prêmio a Sorianos lá junto com o pessoal. Na real, naquele ano, a gente papou uns quatro prêmios a Sorianos com aquela peça. Porque só tinha ator e pessoas muito boas, né? No meio, no metê. E tu paraste de fazer teatro? Agora eu estou um pouquinho de canto, agora com teatro. Aí continuei auxiliando músicas e algumas peças, espetáculos teatrais, auxiliando, né? E compondo algumas músicas e trabalhando com os grupos por aí. E parei um pouco o teatro e resolvi me dedicar mais à educação. Educação, pois é. Tu veste o curso de Ciências Sociais. Te formaste como professor em Sociologia, né? Sim, licenciado. E tu foste trabalhar com índios e quilombolas. Aonde? Isso aí, assim, no final, na fase final da minha linha de pesquisa na faculdade. Qual foi o teu tema? É a questão do ensaio de pagamento de promessas de Nossa Senhora do Rosário. No município de Tavares, existe um pessoal dos quilombos lá que celebram a Nossa Senhora do Rosário por alguma coisa alcançada, né? Alguma dádiva alcançada, eles celebram tocando os tambores. Que é a negritude que foi indo cada vez mais pra lá pra fugir da escravatura, né? Fugir desse... Entendeu? Então, eles celebram dentro da igreja tocando tambor. Tem uma missa ecumênica, tem coisas legais. Até hoje? Até hoje. Até hoje celebram isso aí. E os índios, através da Prefeitura de Viamão, né? Que eu fui trabalhar com os índios ali do Cantagalo, da Estiva, da Borboleta, da Estrada Cocão, ali no Sky Gang. E aí me apaixonei também pela questão dos... Como eu sou cientista social e fui pra área da antropologia, a antropologia tem todo esse viés, né? Então, hoje eu prefiro estar nas escolas ensinando música pra eles, mas dando uma ideia antropológica do que a folclore pra eles e as coisas do que propriamente estar dando aula de ciências sociais. Entendeu? É muito mais fácil pra mim, né? Eu não tenho contraindicação música. E as escolas hoje têm a cadeira de música? Esse é o problema. A Lei 11.769 de 2008, Ensino de Música nas Escolas, um adendo ao parágrafo 2 da LDB, coloca que é obrigatório o ensino de música, porque tinha só como artes. Aí a gente colocou, mas que tipo de artes? Essa, 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 então vamos, o pessoal da música se organizou e colocaram música dentro. Isso desde 2008. Agora, com 100 concursos públicos e 100 condições, eles não estão fazendo e não está acontecendo. Pois é, e aí? Pois é, está assim, se não me engano, no município teve oito ou cinco chamados esse ano, agora, o ano passou. Tu estás em desvio de função, então? É, eu estou em um desvio de função que é muito bom para mim, para o pessoal da Cruzeiro, para o pessoal da Guajubiras, lá em Canoas, para o pessoal, assim, eu entro na escola, eu tenho que montar uma sala de música, eu monto uma banda, eu dou uma consultoria e monto o espaço da música. Às vezes tem instrumento, às vezes não tem. Como eu passei por todos os projetos e vi a necessidade disso aí, hoje eu sou meio que um perito em montar a banda da escola. Começo pela área da percursão, depois vou separando quem é da classe que quer o teclado, o sopro, o violão, o cavaquinho, quem quer aprender mais na área harmônica. E tu tens professor para isso? Não. E aí? Não tenho professor. Tu és professor de teclado? Tu és professor de... Sim, não, aí o que acontece, não, se eu tenho como professor, sim, isso eu tenho como professor. O que não se tem na escola são professores contra... Concursados. Concursados. Isso era fundamental ter, né? Claro. Concursados. E imagina, se já é lei federal, é lei estadual, é lei municipal, já é lei em todas as instâncias máximas. Pois é, mas se as escolas... Tu lecionas aonde? Eu estou, por enquanto, eu estou aqui na Cruzeiro, para o pessoal da Cruzeiro, que eu estou lecionando, muito focado aqui na minha comunidade. Quantas escolas? Três. E também em Canoas, lá na Guajuviras. E tu estás... Além do Clube do Pandeiro, além de ser curador do Festival de Percursão de Porto Alegre, o Perquipoa, né, que deve sair aí agora em novembro, a gente já botou no Plano Municipal de Cultura, e já tem Lei Rouanet também, e estou desenvolvendo uma série de ações para o meu próximo CD aí. Eu quero primeiro entender esse negócio do professor. Tu estás lecionando em três escolas aqui na Cruzeiro e algumas escolas em Canoas. Isso. Em Canoas. Mas tu não és concursado como professor de música. Projetos sociais. A escola abre esse espaço para ti, porque tu reivindicas ou as escolas abrem o espaço e te chamam? Não, elas já sabem que eu tenho um bom trabalho desenvolvido nessas escolas. Geralmente elas me chamam, além de toda a minha rede que tem de relação a isso, né? Elas me chamam. Quando elas me chamam, elas veem que é muito bom aquilo ali, entendeu? Então, há diversos projetos sociais, elas se desdobram para pagar conforme a recurso que tem municipal ou estadual. Elas vão atrás de um projeto, elas batem. Às vezes a gente bate um projeto para o próximo ano. Eu vou numa reunião para bater um projeto que é para o próximo ano. Então, eu já estou nesse projeto do próximo ano. Entendeu? E que ouvidos vocês têm encontrado, vocês músicos, quando reivindicam a Secretaria de Educação, por exemplo, que aplique a lei, aplique a... Não tem como, porque é toda uma amálgama, tem que discutir, por exemplo, quais são os professores que vão ser contratados. Tem que o concursar. Tem que o concursar. Mas lá numa escolinha, lá no interior, coisas que eu nem conheço, já existe um senhor que há 30 anos vai lá dar aula de violão, às vezes que é até de graça. Eu não acredito muito nessa coisa do voluntário. Porque todo mundo tem uma despesa para chegar até ali. Tu tem uma despesa, então tu já está investindo naquilo ali. Tu não é voluntário. Tu está investindo num projeto que tu é voluntário. A gente se paga. Então, esse pessoal do interior tem músicos lá que já estão há 30 anos e ele... Como é que tu vai fazer para licenciar ele, para fazer ele se tornar um professor do local? Não tirar ele e botar um outro lá. Tá, mas em compensação, as escolas... Que venha da capital. As escolas que não têm a cadeira, que não dão aula de música, essas escolas, vocês não estão? Vocês, músicos, trabalhando para que abra um concurso, para que essas escolas tenham a cadeira? Estão pressionando de tudo que é maneira, já tem a ABEM, a Associação Brasileira de Músicas, que está aí batalhando em cima disso dentro da Assembleia, dentro de um monte de situações, eles fazem reunião periódicas. Eu vejo isso aí como um grande futuro e um grande marco na educação, a hora que a gente levar mais, humanizar a escola, que nós estávamos falando ali antes, humanizar mais a escola, deixar ela mais atrativa para o jovem de hoje. Porque o jovem de hoje, a escola está... raras exceções, ela está ficando muito caretinha, ela está ficando muito na base da formar para passar no vestibular. Que escola tu tiveste? Tu me disse que tocava lá atrás, batendo na carteira, mas você tiveste música na escola? Fiz música na escola, no Benjamim Constante, isso aí muitos anos atrás, Benjamim Constante, escola no Costa e Silva, tinha um grupo de teatro, mas na escola não se tem efetivamente no Brasil inteiro, desde o projeto orfeônico, o projeto orfeu do Getúlio Vargas, até 72, 71, acho que durou. E aí não se tem isso. A música não tem uma contraindicação, tanto a música como qualquer arte. Poderia dar balé, por exemplo, nas escolas, com uma professora de piano, e dar balé para as crianças, não pode ter isso? Pode ter, não pode. Então, todas as artes, né? Porque nem dizia o Giba, a cultura é mãe formal da educação, ela vem em primeiro lugar. A cultura é mãe formal da educação, ela vem em primeiro lugar. Então, primeiro, tu tem que fortalecer o povo culturalmente, para depois ter educação a partir da cultura que esse povo já tem, né? Como dizia o Giba, e eu estava vendo aqui que tu, na escola de samba, Bambas da Orgia, tocaste supapo. Pô, toquei na Bamba. Qual é a tua relação, Giba e supapo? Foi com ele que tu aprendeste? Todas. Porque como eu já tocava pandeirinho, eu já tocava também aquele, a cubaninha, o tantanzinho do samba, né? Então, para mim, migrar para um supapo foi muito fácil, foi só obter relações com o Giba, com o Edu, filho dele, né? Que tocava com a gente na banda, aí no Serrote Preto. E essa coisa do supapo como sendo um instrumento afro-sul-riograndense, autêntico do Rio Grande do Sul. É couro de cavalo, né? É um instrumento ancestral, né? Pelotas que fabrica, tem algo, tem uma... Tem muitas regiões, Rio Grande, Pelotas, até em Porto Alegre já teve lutieiras, charqueadas, tem livramento, tem Santa Maria, tem... Tem muita gente tocando hoje, supapo. É vergonhoso, porque não conhecendo essa parte, assim, cultural, né? E não exercendo isso aí, aonde quer que a gente chegue no Brasil, eles perguntam, ah, então lá deve ter um monte, se o papel não tem. Tem poucos. Tem poucos, são os remanescentes, os guerreiros que estão... Agora teve o Carnaval da Cidade Baixa, fizemos uma ala de supapo na frente da Escola do Areal do Futuro, que homenageou o Giba lá, né? Botamos as ganhas lá, a Cidade Baixa, uma coisa bem verdadeira. E eu olhando nas fotos, eu fico vendo, parece que eu estou me remetendo a 1920. Sabe, eu ali, parece que é um boneco que está ali, porque tu vê aqueles supapos tocando de novo no berço do samba, que é a Cidade Baixa, ali no areal, ali na Guaranha, tudo onde aconteceu, onde se criou a Praiana, onde se criou as coisas todas. E quantos supaperos vocês reuniram? Ali tinha uns cinco, seis supaperos. Só? É pouco. O Carnaval de Porto Alegre, ele é feito de supapo, tem fotos antigas atravessando a ponte do Guaíba, as coisas, o pessoal tocando assim, sabe? Pois é, tu sabes que tem tanta gente produzindo o supapo, mas para quem tocar, se pouca gente toca. Não, não, a gente está, eu lamento informar, mas nós estamos perdendo vários mestres griôs, né? E o pessoal está ficando veinho também, né? Nós estamos, a gente tem que preservar isso aí como cultura, né? Que é a questão do ritmo afro-sul, que é um trabalho que eu quero desenvolver com a Charanga, Zé do Pandeiro e a Charanga, uma banda que eu montei só com um contramestre de bateria, né? Que agora vai fazer esse CD em abril, que é um trabalho que eu quero resgatar o verdadeiro e autêntico som do sul, um som mais amadeirado, mais agalopado, o som da madeira, do pampa, através também do samba, entendeu? Ou que já, né? Eu quero falar sobre o teu disco, o teu CD, A Charanga Samba Show, no próximo segmento, tá certo? Tá ótimo. Aguarde então. Tá ótimo. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Zé do Pandeiro, que foi batizado como Evandro Cardoso, com um monte de sobrenomes no meio. É, Fábio Legrande. Silvia e Silvia, me lembram mais. Fábio Legrande. Bom, os contatos com essa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 32 30 15 68, ou então ainda no Facebook. Estamos lá, primeira pessoa. Zé, eu quero saber do teu disco, se chama Charanga, como é que é? Eu fizemos... Charanga Samba Show. É, a Charanga é uma bandinha mesmo. Eu montei uma mini bateria, entendeu? Com ritmistas de escola de samba, que estão ali, na minha região ali, que é da Cruzeiro, porque a Cruzeiro... Tu moras na Cruzeiro? Eu moro na Cruzeiro, há 40 anos já. Mora, trabalha... Eu faço tudo ali, esse é o lance, eu sou fruto do meio. Eu sou fruto do meio. E o meio produz todos os frutos do mesmo estilo? É. Mesmo gênero? Isso, isso. Então tá bem, né? É. A periferia, algumas periferias, se o político soubesse o valor que a periferia tem, ele trabalhava muito forte nas periferias. Eles não trabalham? Não. Em época de eleição, não trabalham? É, se movimenta só em sazonais mentes. O movimento é só sazonal, é só por interesse, não é constante. Entendeu? Se o movimento é constante, esse pessoal de periferia, eles são sedentos por conhecimento. E põem conhecimento na mão deles, eles desenrolam de uma maneira o conhecimento. Vocês estão com uma casa de cultura agora na Cruzeiro, não estão? Estamos tentando lá uma casinha pequena lá, agora eu quero ver se eu consigo nos incentivar algumas coisas para poder fazer grande uma casa de cultura. Por que na periferia não existe equipamento cultural para escoar o trabalho, inclusive das escolas? As escolas se limitam a fazer no ginásio do colégio. É. Mas não tem um teatro. Onde é que tem um teatro na Vila Cruzeiro? Não tem teatro, só nos grandes centros. As coisas, né? Eles não vão ter lá, eles não vão ter o grande centro, a não ser que vai todo mundo de ônibus fazer uma apresentação. às vezes não costumam frequentar. É isso que eu estou tentando te dizer. Então, tem que ter isso aí já na periferia para o pessoal desenvolver. E a Cruzeiro é uma comunidade que não tem. E esse centro cultural, como é que está funcionando hoje? Ele de uma forma pequena, ele é administrado de uma forma pequena, assim. Tu que criaste. Um espacinho pequeno. E tu que diriges. É. E tem mais um pessoal que frequenta lá, que ajuda. se a gente consegue prestar atenção no potencial artístico e até potencial humano que tem nas periferias de Porto Alegre. A Vila Cruzeiro são 65 mil habitantes. A Restinga são 120. A Lomba do Pinheiro por ali deve ser 140. A Tinga deve ser umas 120 mil pessoas. Olha o que eu estou dizendo. A Guajuvira é quantas pessoas lá em Canoas. Alvorada. Olha o tamanho das periferias. Pode eleger muitos deputados. Exatamente. Eles já eram para ter um posto avançado lá, inclusive. Eles têm umas coisas mais, entendeu? Trabalhar direto com a periferia. estar lá, conhecer ela seria uma ótima. Mas, se não temos nem música, pouco tem música, tem que participar de projetos sociais. Se não temos escolas fortes, se não temos um equipamento cultural que possa escoar a produção das escolas que estão tentando desenvolver com aquela graninha que elas têm, elas fazem uma batalha, aquelas professoras, é muito bom de ver isso aí. Se a gente não tem isso aí, a gente não tem cultura. Se cultura é uma forma formal da educação, a gente não consegue estipular uma cultura para essas. É um movimento bem interessante. A Casa de Cultura vem para oferecer arte e educação. O que está funcionando? Aulas de música. Só música, por enquanto? Música e produção. Música significa o quê? Muito amplo, música. Muito amplo. Aulas de cavaquinho, violão. Ah, já tem professores para isso. E percussão geral. Isso. Porque aí o pessoal frequenta lá e dá os seus horários. São voluntários. Você acha que não tem voluntariado? Não, a gente cobra, a gente cobra, a gente cobra um pouquinho só, assim. Aulas particulares, a gente cobra um pouquinho. Os músicos deveriam cobrar até mais. Em torno de uma aula de música, 120, 180 reais. Lá na vila? Professor de cello, professor de cello, por exemplo. 120 a hora? Lá a gente cobra 50 reais a hora. Então, ela vem e desenrola o... E o interesse tem sido grande? Tem, tem. Porque tem pessoas que querem se qualificar. E ninguém aprende sozinho. Sempre tem que ter um professor. O professor é uma peça fundamental. Nunca vai ser totalmente online o aprendizado. A gente faz bastante nas escolas online, essa questão usa bastante da tecnologia nas escolas, né? Mas isso nunca vai ser porque ela é uma regência humana, tem o humano por trás, né? Tu disseste, né, que uma coisa que te espanta é que o Supapo não tenha tantos seguidores. Na Casa de Cultura da Cruzeiro, que foi criada por ti e dirigida por ti. Tem aula de Supapo? Tem. Tem aula de Supapo, tem Supapo lá, né? Reformei alguns Supapos. Eu só, eu acho que em Porto Alegre deixei uns 10. Uns 10 Supapos eu trouxe, o mestre Batista lá de Pelotas faleceu, o mestre Batista não tive essa perda. Ele, eu trouxe uns 10 para Porto Alegre, espalhado por aí. O pessoal tem bastante uma ideia do instrumento, mas é um instrumento meio oneroso de carregar e meio difícil de entender qual é que é a mecânica dele, né? É um instrumento sagrado, né? Então, poucos se arriscam a tocar, né? Eu me lembro que o Diva contou uma história que lá no Festival de Pelotas, o Naná Vasconcelos veio, ele estava tudo com os instrumentos no Cabobu lá, né? Estavam com os instrumentos e o Naná Vasconcelos não quis tocar no instrumento. Não vai tocar um pouquinho, não, não, isso é coisa de vocês aqui, se eu não for nem me meter, entendeu? Não, Naná Vasconcelos não quis tocar no instrumento. Esse encontro não existe mais, né? Do Cabobu, né? O Cabobu é, agora vamos ver, deve ter projeto já para isso aí, já deve ter alguma coisa, deve estar andando, né? Não estou ao par do assunto. Tu, na escola de samba, tu tocasse supapo, mas para carregar, o supapo é uma coisa complicada. É, 40 quilos. Tá, pois é, então, se fosse o único. Eu já tenho um homem de platina. Tu foste o único. Não, não, tem mais gente tocando aí, tem bastante gente tocando. Mas não é um escola de samba. É, mas é que é meio, deveria incorporar, tipo assim, o nosso samba, lá no décado de 40, era muito sopro, né? É. E não tinha cantado, não era cantado, não era cantado, não tinha canto, era na base da melodia, né? As melodias, né? Só depois veio isso aí. Então, nós devíamos preservar mais isso aí, acho, no carnaval gaúcho, inclusive, né? Como é que é o carnaval para ti? O carnaval, para mim, é estado de espírito. Sim, ou seja, tu, de repente, dá uma injeção de alegria e é o carnaval. Eu vejo, às vezes eu tocando, às vezes eu estou, saio em várias escolas e várias coisas, o pessoal me chama muito, para mim, está frequente nos movimentos sociais, então eu saio em todas as coisas, né? Eu adoro fazer isso, porque eu também estou aprendendo com eles, né? Então, eu vejo o pessoal feliz, às vezes momentos felizes ali, curtindo a sua vida, né? E, e para mim, isso é o carnaval, né? É o momento que a gente pode rever os amigos e estar, assim, mais, mais, dançando. Mas a escola de samba te oferece essa oportunidade ou o carnaval de rua te oferece mais? Todas as coisas me oferecem essa oportunidade. Todas as coisas, parece que eu contagio a população de uma maneira, porque existe um movimento, por exemplo, na Bahia, eles chamam muito de Eros, o deus do Eros, é o Baco e o Eros que tu celebra nesta data, né? Então, ele aflora nas pessoas com a questão do calor e com a questão do estado livre, né? Estou de férias, estou verão, estou de férias, mar, sol, alegrias, né? Então, as pessoas ficam mais envolventes, elas ficam mais erotizadas mesmo, elas ficam mais com a libido, mais solta, até para dançar. Estou eu com repolho, percussionista lá no Perquê, no Perquê, por a passar. Repolho. Repolho. nós estávamos conversando sobre isso aí, que antecede a música, a dança. A dança vem antes de qualquer música. Primeiro se dançava e a partir da dança, o homem criou uma música para acompanhar a dançarina que estava no acasalamento, entendeu? a dança do Eros. Então, primeiro é a dança. Então, tem o ditado que diz que não acredito em Deus que não dança. Ah. Entendeu? É isso aí. Bom, e tu fora do carnaval, tu és um ser dançante? Sim. Sim, muito. Onde é que tu danças? Eu danço muito, eu faço muito forró, eu toco muito, eu vou muito no samba, eu vou muito, eu frequento muitas, muitas pessoas. Mas tu frequentas o salão, se tu estás aqui na percussão, tu estás dançando também de alguma forma. Exatamente. Mas tu frequentas também o salão? Ah, tá difícil agora, com os compromissos com as coisas, ainda tem um tempinho para dançar, assim, tá difícil, mas eu frequento muito o clube do pandeiro de Porto Alegre, em que a gente faz uma diversão muito boa lá, que é nos sábados de manhã ali na Casa de Cultura, que é ministrando aulas de pandeiro, porque a minha aula, ela é muito lúdica. É na Casa de Cultura e é de manhã? De manhã, todo sábado de manhã, há seis anos já, que a gente efetivinha. E as pessoas se inscrevem, como é que funciona esse curso na Casa de Cultura? Chega, cinco minutos aprendendo aquela história de cinco minutos. Chega lá, chega lá, chega lá, que vai ter toda a orientação, que eu tenho mais meus treinis lá. E é só pandeiro? Lá é só pandeiro, mas tem um momento que o pessoal leva um cavaquinho, a gente faz uma música e dança, entendeu? E dança, tem um momento, um momento lúdico final, que é para exatamente tocar, cantar e dançar. No teu exercício de viver, no caminhar, no dar aula, tu tens esse ritmo permanentemente? Tem, tem. E tu és um baita samba, um sambão, um sambinha? Eu sou, eu sou, eu levo jeito, eu levo jeito. mas, esses dias saindo de uma escola aí, eu estava observando que cada vez que eu toco o instrumento, eu acabo dançando também. No outro dia, eu estou tão energizado, que eu me sinto mais forte. Tu entendeu isso aí? Eu me sinto mais forte, eu me sinto de bem com a vida. Eu me sinto muito mais forte, parece que eu fiz uma academia, como se diz, né? Quer dizer, o fim do carnaval, em vez de ter ressaca, tu tens... Um euforismo. Eu fico eufórico. Fico eufórico. Ah, como estava bom ontem, como estava legal aquele ritmo, com os amigos lá, tocando no meio da bateria, entendeu? Cantando, dançando. Como estava legal isso ontem, todos os amigos. Então, o cara se sente, isso é muito terapêutico. Ele é muito terapêutico. E tem muitos alunos, eu estou na base, eu estou... Eu tenho bastante alunos, fiz muitos shows, sou bem conhecido, eu sou muito querido de todo mundo. Falando em show, o que aconteceu com a banda do... do Serrote? Como é que chamava o Serrote? Dando o Serrote Preto. Serrote Preto. Serrote Preto foi uma banda que deve estar viva ainda. Cada um foi para o seu lado cuidar dos seus filhos. Os caras foram envelhecendo, cada um com suas famílias, seus filhos, suas coisas para fazer. Mas envelhecendo, os filhos já estão criados. É, e tem gente que é daquele tempo ali, foi criado na banda ali, entendeu? Foi uma banda que me deu muitas alegrias, porque a gente foi numa época em que Porto Alegre, depois do Zearão ali, que eu já tocava em bailes, eu era baterista de bailes, depois, né? Teve épocas que não tinha muitos grupos loucos em Porto Alegre. Então, foi um grupo louco de artistas. O que é um grupo louco? É um... é um... é uns artistas que resolveram começar a tocar alguma coisa. Então, vamos tocar alguma coisa. Qualquer coisa. É, e começou, vamos botar o nome da banda, é isso aí, é isso aí, e ficou assim, entendeu? E a gente foi tocando nas nossas festinhas numa casa, vivendo em comunidade, aquela coisa assim, sabe? Que vingou isso aí, era o pessoal do teatro, que eu convivia muito, né? O pessoal do teatro, né? Ainda conviu até hoje. Mas que eu conhecia, então, cada vez que tinha festinha lá, ia todo o pessoal para a casa de estudante, né? Eu fiz parte do DCE, da Universidade Federal, então, eu conheço muita gente, dos diretor acadêmico, de todas as áreas, né? Na época da Universidade, tu fazias o fervo da música lá? De 95 a 2000, eu estava no fervo das músicas, eu era uma figura tarimbada ali no meio político. E essa banda, ela era contratada, era convidada? É uma banda de artistas que surgiu tocando instrumentos diversos, entre eles o Supapo, o Bongo Legueiro, o Serró. Você era sendo contratada? Sendo contratada e dando canja. É. Às vezes era um aniversário que ia lá, dava 300 pila para a banda, sabe? Ou às vezes era um, uma festa que tinha no CUE da URGS, ou então era um fórum social que alguém chamava e a gente ia lá fazer umas amizades com o Manu Tchau, com o Gilberto Gil, com a Velha Guarda Portela. Qual foi o fórum que vocês apresentaram? Todos. Todos os fóruns. Acho que só os últimos aí que a gente não fez. 2010, a gente fez 2003, 2002, 2005, se não me engano, também. Tivemos em Canoas com o Tom Zé. Pois é, agora... Foi uma banda muito grupo. Uma banda muito grupo. Um grupo cultural, folclórico, aquela coisa toda. Uma banda que durou 12 anos. 12 anos. Vocês ensaiavam como? Em garagem, início em garagem. Todas as bandas de Porto Alegre foram criadas em garagem. Não existia estúdio. Com o santo vizinho que aguentava a banda. É, o santo vizinho. De repente, o vizinho era chamado para estar na festa. E aí ele vinha para a festa, porque as festas eram boas, eram festas muito teatrais, com temáticas. Cada tinha um tema, cada festa era um tema diferente. Às vezes era Glauber Rocha, passávamos Glauber Rocha, sabe? Às vezes eram os bonecos gigantes que vinha de Olinda. Eram umas festas muito boas que a gente tinha junto com ela. Tá, então eu quero tentar entender se era uma coisa tão boa, era tão revitalizante. Revitalizante. Tá, por que terminar? Essa desculpa de que cada um tem seus filhos? É porque as coisas nada é eterno nessa vida. E quanto mais... Vocês brigaram? Não chega a ser isso, porque passou 60 pessoas pela banda. Era um grupo pequeno, mas ao longo do tempo foi chamando outras pessoas que saíam saindo uns chamando outros, né? Tá, então teve alguma coisa que determinou o fim da banda. O que aconteceu? A bem da verdade é isso, né? Não se tem um núcleo da banda, né? Aquele núcleo inicial, né? Tu não eras o líder? Sim. E aí? Sim, uma das lideranças lá dentro, né? Mas era discutido tudo em grupo. E aí fica difícil, né? De tu... Então eu prefiro responder por mim mesmo, né? Porque responder por um grupo que não existe mais, né? O que tá sendo montado e vira uma banda. A diferença de um grupo e de uma banda é isso. É a forma com que tu administra. O grupo é tudo em coletivo. É o grupo que tá disposto. Um vai viajar, vai pra Suécia. Não dá pra fazer show sem aquela pessoa que tem um tal... Foi com a banda que tu te apresentaste no Uruguai, te apresentaste na França, te apresentaste no Senegal? Não. Foi com essa banda? Não, 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 não. Não, isso aí foi grupos do fórum que a gente fez amizade com o pessoal. Do Fórum Social Mundial. A gente tem grandes relações com o Uruguai, com a Argentina, com a França, lá o Eruan, que veio aqui, etnografou o serrote preto, levou pra dar aula de flauta doce lá na Universidade de Saint-Denis, na França. Aham. Tu foste com o quê? Não, não, não fui pra França, eu não fui pra França. Ele levou a música pra França. Ele levou a música. Senegal? Pretendo ir agora, quero ver se eu faço uma viagem. Senegal, tu foste? Senegal, eu fiz grandes amigos do Empire Manding, os africanos do Senegal. E aí, tu foste pra lá? Não, fui também, mas devo ir. Esse aí que tu tá, provavelmente é, são grupos que a gente fez contatos, né, através do Fórum Social Mundial. Fórum Social Mundial, a gente fez contatos com o mundo inteiro. E com grandes artistas da música popular brasileira, né? O que nos gerou muita sabedoria em saber o que tá fazendo. Quer dizer que quando eu falei que já se apresentou no Uruguai, França e Senegal, não é bem assim. A tua música foi... É, a música... Isso, é exatamente. Tu ficaste. É isso aí. E agora, pra gravar esse disco, vocês estão ressuscitando, estão criando a gravadora que chama Geraldo Flack. Isso também é um trabalho de vocês, de ressuscitar uma gravadora. Fala sobre isso daqui a pouco? Pode ser. Certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Zé do Pandeiro. Os contatos com a produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.com.br ou pelo nosso telefone 32-30-15-68 ou no Facebook, primeira pessoa. Bom, vocês ressuscitaram agora. Como é que é esse digital da prefeitura que te deu a possibilidade de gravar o teu CD nessa gravadora Geraldo Flack? É o estúdio que tem ali no Tulipiva, tem um estúdio que é um estúdio municipal, né? E há tempos atrás eu dei uma chegadinha lá e estava meio fechado, meio pôr, comentei com o secretário, oi, aquele estúdio lá, o secretário, aquele estúdio. Pois é, vamos agora, vamos botar uns equipamentos lá e foram lá e compraram uns equipamentos e deram uma ressuscitada lá no estúdio. Nisso nós participamos de um edital. E esse edital foi contemplar oito bandas que vão fazer até o final do ano, um para cada mês, um CD. No nosso caso, fazer um single. Um CD fica meio longo demais para fazer em um mês. Em um mês, um CD inteiro, né? Então, vou fazer um singlezinho. Então, tá. Então, vou fazer esse single. Então, esse estúdio, a partir de agora, passa todo ano ter essa possibilidade de artistas de Porto Alegre que não tem condição de gravar e lá e grave. Não vai ter benefício nenhum do teu papapá, mas vai ter o estúdio à disposição. E eles, é louvável até da Secretaria Municipal, tá? E a Secretaria lança o teu disco depois ou não? Não, aí é com a gente, né? A gente é que lança e coisa e tal. É só a gravação? É só a gravação. Mas é uma boa numa gravação. E aí, e aí deu a possibilidade de eu fazer algumas músicas, sete músicas, sete temas. entre eles, algumas, tanto do Giba quanto do Zé da Terreira, do Caio Gomes, falecido Caio Gomes, do Rogério Lauda, do Paraquedas. E tuas também? Algumas minhas, né? Então, a minha ideia era resgatar alguns sambas bons que eu tenho aí na ponta da língua. Sambas bons e fazer nesse estúdio e registrar. Depois a gente pretende fazer uma festa de lançamento com todas as bandas, de repente até ali no Itulipiva mesmo ou em algum outro lugar, né? Para tentar celebrar isso aí, né? E vai ter isso aí todos os anos, porque agora tem um equipamento que eles, que a Prefeitura disponibilizou ali, comprou, investiu, fez um investimento. essa ressurreição, né? Tu ganhacha edital, etc e tal. Mas isso tem, é obra da produtora Preto? Não, não, não. A Preto só administra a carreira de artistas e a gente organiza toda a parte executiva, tanto do Perquipoa, né? Do Festival de Percussão, quanto também lá a Casa de Cultura, quanto a publicidade. E em que pé está o Festival de Percussão? Tu és curadora, eu sei. Mas em que pé está a organização? Eu tenho um sócio que é a produtora, E a Simone Lerche, né? Que faz a produção. Então, a gente está avaliando a situação, né? Ele já está no Plano Municipal de Cultura, já tem a Lei Rouanet e a gente está avaliando de ver como fazer ele. Ah, tem... É o primeiro, portanto... É o primeiro que a gente tem que dar uma repensada bem, enxugar um pouco mais ele e tentar fazer um festival bem qualificado, né? Porque até então, muitos dos grupos que tem aí, coisas aí, a gente... Chegou um determinado momento em Porto Alegre que a gente viu que não tinha muito a união desse povo todo. A gente fez um festival que unisse todo esse pessoal da percursão que está aí. Esse pessoal começou a se conhecer a partir disso, deu um upgrade em tudo que tem aí hoje. Deu uma coisa... Agora é o momento da gente levar um pouco de informação rítmica, musical, para esse pessoal que está aí poder agora eles verem alguma coisa que possa contribuir até para o seu ensino, para a sua... Como tu estás cuidando da curadoria, tu conhece todo esse pessoal que faz percussão? Muita gente. E tem muitos grupos? Tem muitos, tem muitos. Principalmente interior de estado, tem muitos no mundo inteiro. Mas o interior entra nesse festival? É o festival de Porto Alegre, né? A gente pensou em fazer ele também no Uruguai e na Argentina, só para te ter uma ideia. Estamos mapeando isso aí, tem várias ideias, o Perquipampa. Sim. A gente pensou em fazer ele até descentralizado nos municípios do interior, alguns já onde, né? Onde a gente pode discutir essa questão do ensino de música nas escolas. Isso parte de que vai ter muito trabalho para percussionistas, por exemplo, nas escolas, montar a sua bateriazinha, a sua... a sua... a sua... a sua música, né? A sua... Então, a gente tem que discutir como fazer isso aí, né? E a gente usa do Festival Perquipoa para fazer isso aí. A gente usa, tem uma vertente dentro dele, um simpósio dentro dele, né? E... Quem parte do pandeiro chega no supapo tranquilamente ou é um caminho muito diferente e muito difícil? Não, cada instrumento é um instrumento, né? Porém, o nome se chama instrumento. O agente musical e artístico é tu. Sim. Por isso que ele é um instrumento que tu usa, né? E eu uso as mãos como recurso. Se ele está ali parado, ele está parado, é que nem violão parado. Você tem que ter alguém para tocar nas cordas dele, né? Então, basicamente, o agente musical é tu mesmo. Se com o processo cognitivo lá, a gente consegue para as crianças nas escolas ou em qualquer outro centro cultural, qualquer coisa, já desde abaixo dos 5 anos de idade, 7 anos de idade, já colocar isso aí na ideia dele, ele provavelmente aos 21 anos de idade, ele vai ter o seu sentimento mais humano aflorado. É melhor ele estar ali, né? Eu já dei aula na fase. E aí? Na fase, eu já enterrei alguns alunos também, né? Da fase, né? Já enterrei? Eu perdi gente que era da minha aula, né? Assassinado, morto por aí, né? Entendeu? Então, foram 7 ao todo. Só para te ter uma ideia. Então, aí eu cheguei... 7 mortos. É. Ao longo das aulas, né? Sim, sim, sim. Aí, eu fico pensando assim, cheguei lá, bom, eles já devem saber alguma coisa, tocar, né? Os neguinhos já devem saber alguma coisa, não sabiam nada. Sabiam engatilhar a arma e desmontar a arma, mas tocar o instrumento não sabiam. Aí eu cheguei de conclusão, exatamente por causa disso, que eles não estavam sendo oferecidos isso aí lá na infância para eles, então ele já pega e vai para o crime. Entendeu? Ele já pensa nisso aí. E aí, quando ele acaba da bateria, saiu uma lágrima dele e ele diz, ah, sempre quis tocar isso aqui, nunca pude. Tchac, 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 tchac. Nossa, cara, como é que pode isso, né, cara? Aí eu fiquei pensando exatamente disso, aí vai há muitos anos atrás. Eu já venho pesquisando e pensando sobre isso, sobre a educação. A Preto Produtora surgiu com o Serrote Preto Ela vendia os shows do Serrote Preto Agora ela está mais na manhã Ela está fazendo só coisas que interessam Na manhã que não interessava antes É, muito projeto Bato muito projeto Que projetos tu tens agora alinhavados Querendo que estou Agora eu estou de férias Não, você tem esses projetos alinhavados Agora eu estou de férias, são todos esses A produtora entra nas férias escolares? A produtora entra nas férias escolares Eu já podia estar na praia Porém, eu estou aqui trabalhando Porque todo sábado eu tenho compromisso Com o Clube do Pandeiro Tenho compromisso com a Casa de Cultura da Cruzeiro Com a própria Preto Produtora Em organizar esse CD para o ano que vem Agora para abril Tenho compromisso com as escolas que devem começar agora As escolas já é agora Durante o ano, tu trabalhas durante a semana Nas escolas E fim de semana tu trabalha porque tem as festas Exatamente Ou seja, isso aí para ti Funciona como lazer? Ou tu trabalhas o ano inteiro? Hoje Agora já Hoje eu já repensei a minha vida Eu estou mais por qualidade de vida Então eu já não estou mais na noite Fiz muito a noite de Porto Alegre Mas não estou mais na noite Não está na noite trabalhando, mas Quando me chamam para alguma outra coisinha Alguma substituição, alguma coisa Eu vou lá e faço com as outras bandas Eu vou lá, vou ganhar meu troquinho lá Eu faço Ou às vezes faço por conta mesmo Vou lá pela diversão mesmo Porque é meus amigos que estão lá Eu vou lá prestigiar É isso que eu faço Então eu estou mais na área Mais focado no dia mesmo Na educação mesmo Então eu não estou mais tocando a fim Com esses projetos Com o Serrote Preto Foram quase 3 mil shows Com o Serrote Preto A gente tocou muito Então teve muito trabalho Era muita coisa o que fazer Muita mesmo E eu fui meio com o cavalo de frente também Porque eu puxava muitas coisas Então parei um pouco Tem uma hora que tu tem Que tudo acaba nessa vida Nessa vida eterna E é bom acabar para começar de novo Tudo é cíclico E tu usas agora as tuas noites para o lazer? Como é que é? Eu uso mais para o lazer Eu faço mais para o lazer Às vezes que outras Eu faço algum Eu toco lá com a Maria Bonita Toco lá com as Mariposas Tu frequentas Por exemplo Tu frequentas bares Como consumidor Tu frequentas bares Que tem música ao vivo? Frequento Frequento Um bar que tem música ao vivo Porém A ditadura da música ao vivo Está muito grande O que é a ditadura da música ao vivo? Eu tenho uma ditadura Porque é muito ruim a relação entre o dono de bar E as bandas E as bandas que tocam no bar Por exemplo Eles ficam muito Tenta me explicar isso Querendo que a banda leve o seu público para o bar Sim Porém a banda também leva os instrumentos para o bar Porque o bar não tem instrumento nenhum Mas o bar paga por tudo isso? É Então é muito difícil O bar não paga por tudo isso Não? Não O bar não paga por tudo isso O músico da noite Ele ganha pouco E trabalha bastante Ou seja Tu vai para lá lamentando a sorte de quem está tocando É Mas por outro lado Frequentar bar com música É frequentar É ouvir a música no meio de barulho de garfo De talento De voz Que também não apetece muito o músico Chega um momento da vida Também o músico Ele quer fazer as músicas dele também Quer palco? É Ele não quer mais ficar tocando música assim Isso aí Se eu pegar um violão E tocar no boteco da esquina Eu faço Entendeu? Eu faço É ir lá O Serrote já estava em palco Não estava? O Serrote não estava se apresentando em palcos Em vez de bares? Estava Tá O Zé da Terreira Eu aprendo muito com os outros Aí o Zé da Terreira me falou uma seguinte frase assim É porque quando tu tá Tu tá lá Tu tá te expondo Aqui nós estamos nos expondo É Então quando tu tá lá Tu tá te expondo Então cada momento é um momento Cada vez que o cara vai se apresentar É um momento diferente O Tom Zé falava um negócio Que é tu tá vivo Tu tem que estar vivo dentro da música Por isso que a música dele É meio que parece que é uma esculhambação Mas não é Mas ele quer que esteja vivo A arte A arte dele, né E isso é muito difícil Tu fazer todo dia Imagina, né Tu entra na área comercial Tu vai fazer 30 shows 35 shows em 30 dias Todo dia Tu não tem dia Tu não tá afim de fazer isso Se expor Amanhã se expor Amanhã se expor de novo E nem tudo é dinheiro nessa vida Nem tudo é Por outro lado A música também Às vezes emociona Às vezes não emociona O sucesso pra mim É ser considerado pelos meus Já tá bom pra mim Tá, os meus Os meus amigos Todo mundo que me quer bem Quer bem E o que que te emociona Por exemplo O que que precisa de uma música Pra te emocionar O que que precisa de uma música Pra te emocionar Uma apresentação O que que precisa acontecer na apresentação Um pouco de verdade Suor Verdade Sabe Só isso aí Só isso aí Porque Se 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 eu botar um playback E cantar em cima De uma música Bacana Se eu botar uma banda E cantar em cima Aí se eu botar a banda E não tiver o cantor Ou se eu botar só o playback Né Qual é essas diferenças De todas essas coisas É que tem coisas Que são humanas E outra não O princípio fundamental É que a gente A música Ela é um Ela O princípio elementar dela É a solidariedade É a solidariedade E a confraternização Pra só depois E com isso Ter o entretenimento Né Então Então Se ela entreteu De uma forma que outra Se ela mexeu com as emoções É que nem o teatro Se ela se comunica Se ela se comunicou Se tu passou Se tu foi verdadeiro Não interessa Se tu tá com um piano de cauda Ou com um tamborinho Ou só com a voz Né Às vezes tu pode gravar No estúdio Só tua voz E uma caixinha de fósforo Fica mais bonito Do que tu ter Uma orquestra inteira Então Esse é o processo De comunicação Que ela exerce Né Com o público Né Então ela tem que ter Essa emoção E na percussão Tu tens várias Várias opções Na percussão Tens inclusive Uma bateria inteira O que é que te Emociona mais Quando tu tocas Por exemplo Onde é que tu te sentes Mais verdadeiro Como tu tá dizendo Quando eu tô Fazendo coisas que eu gosto Sim eu sei Mas qual é o instrumento Qual deles Ah Eu sou bastante Supapeiro Eu gosto de tocar Aquele instrumento É O instrumento Que eu tô Talto Não tá na música Então Todas as vezes Que eu fui Eu tava dentro Poucas vezes Eu dei umas fora Mas o cara Mas o cara dá Também E as vezes Até as Porque Tem a música tonal E a música Atonal Sem tom Né As duas São músicas Né Se tu for Um passarinho Ele canta Ele canta Né Só que ele repete Muito Mas todo dia Num galho De árvore Diferente Ele não está Se repetindo Ele está Num outro lugar Né Tu consegue organizar Os sons dele E é isso que se torna Música Né A organização Do som Né E os teus sons internos Tu os respeitas Tu os ouves Descobri Que as crianças Que as crianças Elas aguentam mais decibéis Em espetáculos grandes Tanto que eu dava aula Com criança no colo De bateria Lá no projeto No protejo Lá eu tava com criança no colo Né No meio da bateria Dormindo no meu ombro E eu mestre de bateria Dando aula Né Entendeu Então Elas aguentam mais decibéis Do que os adultos Então ela pode estar Porque ela Ela convive durante nove meses Com o som do coração da mãe Que é muito mais alto em decibéis Então ela já entra na marcação Desde o nascimento Ela tá Né Entendeu Ela já tá na pulsação Então a pessoa tem essa pulsação Né A pulsação é inerente A qualquer pessoa Tu ouves as tuas pulsações Ouço Ouço Quando eu sinto que uma coisa Não tá boa Que eu já não tinha Não é por ali Aquela porta que Não vou Não vou Congelo E não faço Não tem alguma coisa Tá me dizendo Não é pra mim ir pra aquele lado Ou seja Só te avisa do que não deves fazer É Tá Não te avisa do que tu deves Que vai ser maravilhoso Não sei Só na hora Eu faço tudo meio que de O da hora Que nem eu tô aqui agora Eu faço tudo meio que o da hora Pra poder Tá vivo né Tá vivo Se não tem essa Pois é E o nosso relógio trabalha Intendosamente Independente da nossa vontade Exatamente Então Tá na hora da gente Encerrar esse papo Eu quero te agradecer Muitíssimo por estar aqui Muito obrigado E continue com sucesso Tomara que tu consigas fazer O Centro Cultural da Vila Cruzeiro Da Grande Cruzeiro né E tu sabe que eu também sou teu fã Que bom Tu contribuiu bastante Pro Teatro Gaúcho né Também né Tô sabendo E te agradecer Esse espaço aqui na TVE também Me sinto lisonjeado Tá aqui E E dar essa minha parcelinha De contribuição aqui na Nesse mundo de hoje né Fazer minha sementinha aqui E tomara que reguem ela Tomara Um beijo Obrigada Obrigada a vocês também Na próxima semana Neste mesmo horário Estaremos aqui outra vez Conjugando verbos Da primeira pessoa Boa noite Até lá E aí 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 E aí